Boa tarde, Elba. Com o fim das chuvas aqui no Ceará, a Operação Pipa tem sido o principal programa para garantir alguma segurança hídrica ao sertanejo. Hoje são quase 200 mil pessoas atendidas só no Ceará, com quase 500 caminhões. No entanto, essa operação pode estar ameaçada por falta de pagamento. Nós estamos aqui conversando com o presidente do sindicato dos pipeiros aqui no Ceará, o Everardo Bezerra, que ele nos conta, Everardo, que há um atraso para esses pipeiros, não é isso? É verdade. Nós estamos há três meses sem os companheiros receber o pagamento, isso trazendo transtornos familiares a esses profissionais que executaram os seus serviços durante esses três meses. E há uma expectativa de que os companheiros, nessa frustração que estão passando diante dessa situação, a gente abriu o procedimento de convocar a nossa classe para que tais posicionamentos sejam tomados. Mas, infelizmente, não queremos que seja ao ponto de uma paralisação. Acreditamos, sim, que a solução seja resolvida o mais breve possível. Everardo, caso esse pagamento não seja enviado até dezembro, você me disse que pode ter essa paralisação total. Quais serão os prejuízos para a comunidade que depende dessa água? Muitos prejuízos, muito grande, porque sabemos hoje que a água é o maior recurso hídrico e o maior recurso rico que a humanidade precisa, principalmente nossos irmãos sertanejos, que sobrevivem, enfim, dessa qualidade de profissionalismo que nós, pipeiros, estamos fazendo na entrega da água. E, com certeza, ela seria o maior prejudicado. Sendo que nós, pipeiros, estamos já no prejuízo. Companheiros estão com a maior dificuldade enorme, grande, de trabalhar. Everardo, com esses atrasos, já há algum pipeiro que está paralisado por conta própria? Tem, tem alguns companheiros que não têm mais a condição de abastecer os seus carros todos os dias para fazer a entrega dessa água. Então, nessa dificuldade que o companheiro não tem mais, alguns companheiros já dizem que estão sem a menor possibilidade de continuar essa tarefa. Vamos acompanhar, então, esse processo de pagamento que, segundo o sindicato, é recorrente. Só, de novo, passando, são três meses de atraso e agora, no fim do mês, completa-se quatro meses sem pagamento algum aos pipeiros do Ceará. Voltamos com você no estúdio, é o Baquino.